O Samba vai... Dominar o mundo! O Samba vai... O Samba vai... O Samba vai... O Samba vai... É sonhar, mas não para de pensar Nem amanheceu o dia que vai querendo voltar E agora vai ter que me aturar E o que isso é amor, amor Eu sou que apesar de tudo que a gente viveu Eu já sabe que o teu coração é meu Não adianta nem ter o amistades Pensa que o teu coração é meu Eu já pensei em que o teu coração é uma faculdade Com uma foto quer que foge E a gente se assenta de fazer Eu já pensei em que todo mundo eu Leve do que fazer a vida Que o nosso jeito é amar O meu povo sangue enreleado E achando o całeio Vai falar que vai cansando Deve ser a vida Não vem correndo, não vem parar Quer sonhar, mas não vai descansar Nem amanhã só um dia, cuida, não vou voltar Quero ver, não vai melhorar Porque isso não é amor Amor Onde vai de volta, não já é certo Onde vai de volta, não vai descansar Nem amanhã só um dia, cuida, não vai mais isso Eu não quero esse castigo Todo mundo que for proibido Só pra você me amar Amor 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 Amém.